Olá, pessoal! Sou a Cris, aqui do sítio Uberamar, diretamente da nossa Praia de Quintão. Peço pra vocês, desde já, já deixem um like, compartilhem, comentem e venham me ajudar a fazer com que esse canal venha bombar. Olha só, pessoal, que eu encontrei aqui, bem pequenininhas, sempre na trilha, trabalhando, isso aí que é trabalho em união, olha só. Sempre, sempre juntas, sempre trilhando o mesmo caminho. Mas, bora lá, gente, quero mostrar o tempo pra vocês que está aqui em Quintão, pra quem vai vir pra praia esse fim de semana, quem vai aproveitar o feriado, teremos aí um feriado nacional e tem muitas pessoas que vão vir pra praia. Bom, pessoal, está aí, o tempo está sim, eu procuro sempre vir aqui mostrar pra vocês mais ou menos como é que está o tempo, como é que está o clima, principalmente final de semana e vésperas de feriado. Eu sei que muita gente se preocupa como está o tempo na praia. Então, o nosso litoral gaúcho está sim, uma maresia, não dá nem pra enxergar o mar. Eu sempre falo que esse aí é o nosso nebulizador natural. E vamos aproveitar sempre o que a gente tem de melhor. Um bom feriado a todos! Vamos gravar no perfil. E vamos gravar! Vamos gravar! E vamos gravar!